Certo. Se trabalha a bola, era bem melhor. Com certeza, Rubão, com certeza. O alemão, ele tá pra mim o melhor jogador em campo até agora, viu Rubão? Tá certo. Estamos aqui com a coisa da Global Peças. Peças novas e usadas. É a Global Peças. Vamos de novo, porque a pressão é muito grande aqui. O Guterrano pega a bola, o Guterrano chega a trabalhar. O Patrick bota pra fora a lateral aqui pra equipe do Camarões. O Camarões pressionando muito grande. A pressão é o grande aqui da equipe do Camarões querendo empatar o jogo. Mas a bola... Vai pegando a bola aqui do Nelson. Nelson vai bater o lateral. Vai bater no lateral aqui. A pressão é grande pra perder também o Gaines. Aí agora tocando a bola. Tocou. Volta um, volta dois. Volta o Nelson. Cura ela, Nelson. Pega a bola, Nelson. Cura ela, Nelson. Pega a cabeça, Nelson. Vai dividir da lateral pra equipe do Santa Cruz de Fidalgo. Vai, Lopes. Ô, Rubão, eu tô gostando muito da equipe do Camarões. Vem buscando, lutando. E não desiste facilmente, viu? É uma cama de gato ali, feita pelo número 22. Ela marcada pelo Renato Cardoso. Mas é a favor do Santa Cruz. Marcação correta, Rubão. Tá certo. É uma cama de gato, enfim, em cima aqui do Leomã. Vamos pegar a bola, Dedé. Dedé vai tentar achar um mesguinho. Agora Dedé tenta mandar, manda pra outra cidade. Igual que ele chega de novo, que pega o Paulo Vitor. O Paulo Vitor deixando a bola tira de meta aqui pra equipe do Camarões, objetivo. E o... 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 Camarões tem que começar a trabalhar a bola pelas laterais do campo. Centralizado não vai chegar, Rubens. Tá certo. Pega a bola, Maicon. Manda a bola na frente, tenta achar a Arona. Arona, Arona. Chega, Zé Mim, Mosquito. Mosquito tem que trabalhar a bola. Mosquito, muito bom joga lateral. Mosquito joga muito bem. Tocando a bola no James. Segura aí na James. Tenta colocar a bola no chão. Não consegue. A bola vai sobrar. Agora o Paulo Vitor. O Paulo Vitor vai tocar agora no Neu. Agora o Paulo Vitor não toca. Tocando a bola no James. O James perde a bola. Agora o contra-ataque é da equipe do Santa Cruz. O Zé agora se tocar perigo. Pegou o Miquinho. Vai levando a Arona no fundo. Bateu no Miquinho. Bocou a pancada. Pega, Leandro. Pega firme, Leandro. Leandro tem pressa. Vai sair na bola de novo aqui. Quem sai, Leandro. Sai no Stefano. Stefano volta à velocidade. O jogo tá lá e cá. Agora o Stefano. Segura a Arona. Passou pro Nelson. Agora tá dando a bola do Stefano. Segura a Arona do Stefano. Volta a bola. Vai tocar agora no Nelson. O Nelson tá ali. Tem o mútuo pela frente. Agora o Nelson. Vai levando a bola. Vai botando velocidade. É a pressão grande. O Nelson pegou. E agora o Leandro chega. Mete a cabeça na bola, Maicon. Bota a bola. Só de novo aqui. Agora de novo aqui no Wesley. O Wesley tenta mandar a bola de novo aqui no Stefano. O Stefano pega em perigo. Melhor que chega agora do que chega agora, Maicon. Maicon manda pra fora. Lateral pra equipe do Camarões. Bari Lopes. É. Lateral corretíssimo, né? Corretíssimo o lateral marcado ali pelo assistente. Tá certo. O Maicon não quer saber de nada. Lateral aqui do Campo Santa Cruz. Só manda a bola pro bato, né, Bari Lopes? É. É. Aquele bumba, meu bem, que é a bola de campeonato, né? Tá certo. Outra bola pega a bola do Stefano. Trabalha a bola do Stefano. Vai trocando. O Stefano vai trocando um erro. Tocou agora no game. Agora o Stefano pega a lateral. Agora pra equipe do Santa Cruz. Sabe o que? Com o apoio da Global Peças. Peças novas e usadas. É com a Global Peças. Peças novas e usadas. Vem ninguém aí. Na Global Peças. No 30, 33, 22, 02. 30, 33, 23. Global Peças está aí na Avenida Baleares, número 81, no Baja de Europa, em venda nova. Peças novas e usadas. É na Global Peças. A Global Peças também tem mecânica. Liga aí pro Cordinho. No 30, 33, 22, 02. Ou 30, 33, 23. Global Peças. Peças novas e usadas. É com a Global Peças que está aí na Avenida Baleares, número 81, no Baja de Europa, bem próprio, na Vilarinho, em venda nova. Global Peças. Peças novas e usadas. É com a Global Peças. O time do camarão funcionando aqui agora do Pinho Léo. É o Nelton Jutaino. Tudo que rola, Nelton. Trabalha a bola. Quem chega agora com o Vito. Trabalha ela de novo aqui. Segura ela de novo aqui, Paulo Vito. Muito bom jogador. Prova muito bem. A bola pega na perna do Dedé. Só vai pro Mosquito. Mosquito trabalha a bola. Vai tocar agora. Tem que tocar no Tefano. Mosquito. Vamos chutar. Fito, entra na chão, alemão. Melhor vazaga do Santa Cruz. Fazer a bola, pressão. É o Nelson. Segura o Nelson. Mata no peito. Coloca no chão. James. Fez um, dois. É agora, Nelson. É agora. Quem chega com tudo aqui. Agora, quem chega com o Marcos. Mas a bola toca aqui de novo, James. Trabalha a bola no alemão. Alemão, 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 caiu de maduro o alemão. Onde fica a bola, alemão. Bora, Foto Almeida. De novo aqui. Vamos dar a bola de novo. Ricardo, Ricardo. Trabalha a bola. Levanta a cabeça. Ricardo. Tenta tocar. Tocou bonito. É agora. É isso aí. Tocou no Guilherme. É o Guilherme. Deixou a bola tocar. É agora. Confira. Quem pega. Pode chegar. É agora. Está impedido. Impedido o Guterrãs. E o Guterrãs chegou dividindo ali com o goleiro. O Baiano e o Baiano estão se sentindo. Vai, Lopes. É. Impedido corretamente. E depois ele se choca com o goleiro Baiano. Mas não teve intenção nenhuma, viu, Rubão? Teve intenção. Tanto prova disso que ele não vai ser advertido. O Renato chama agora o massagista do Santa Cruz para atender o Baiano, Rubão. Tempo de jogo. Baixão Esporte para o Lopes. Tempo de jogo. Trinta e três minutos. Trinta e três, Rubão. Belo Lima, sua análise agora desse restante final aí. Faltando menos de 15 minutos para acabar o primeiro tempo. Como está o esquema de jogo aí na sua análise? Olha, Rubens. A gente continua observando daqui de cima. E eu continuo a falar. A equipe do Camarões, se não trabalhar a bola pelas laterais do campo, dificilmente conseguirá chegar ao gol do Santa Cruz. Em contrapartida, a gente diz mais uma vez. O Santa Cruz, com o esquema tático defensivo, segura às vezes cinco homens atrás. E observa, Rubens, o Dedé joga atrás do seu primeiro volante. Com isso, o que faz o treinador do Santa Cruz? Segura quatro homens atrás, três homens defensivamente para segurar o meio de campo. E ainda volta com o Raoni fechando o meio de campo. Com isso, o time do Camarões tenta entrar por dentro. E por dentro, com o adversário fechado, fica difícil, Rubão. Tá certo. Então, quer dizer que o Elisio, né? Graças a Deus, grande Elisio, tá amarrando aqui o Tisca com os braços. É isso aí. Vamos pegar o James. Segura a era, James. Agora trabalha a bola, James. Trabalha a era, volta a bola, volta o Paulo Vitor. Gorda um chute pra frente. Agora pega Nelson, manda a bola pra frente. No chutão. A bola alemã não chega. E vai sair na bola, vai sair na lateral. Não chutou lá dentro. É verdade. Lateral. E com isso, olha o que você vê. Observa. Cinco jogadores fechando o meio de campo do Santa Cruz. E com isso fica difícil. Olha lá, Rubão. Algo terrando, tocou agora no alemão. Alemão chegou, chutou, espirrado. Alemão. O Arthur marcando, marcando, falta aqui. Mário Lopes. Agora com você, Mário. É, o Bebê realmente solou ali, né? Como na gira do futebol. Solou e foi bem marcada a falta do Renato Cardoso. Houve o contato físico e a falta tem que ser direta, viu, Rubão? Mas ele levantou a mão, Mário. Não, dois levantos não pode ser, Rubão. Houve o contato físico, Rubão. Se houve o contato físico, é direta. É direta. Mas se ele está dando tiro livre indireto, porque não houve o contato. Mas ao meu ver aqui, houve o contato físico sim. Tá certo. Paulo Vitor e Alemão, todos os dois pegam bem na bola. Vai levar muito perigo, porque olhando o Baiano aqui da equipe Santa Cruz. O Baiano está olhando para o chão, olhando pedir o cinco na barreira. Por enquanto, está aparecendo só quatro, agora chegou mais dois. Praticamente seis pessoas na barreira que saibam a qualidade dos dois batedores. Tanto a Alemão como o Paulo Vitor são especialistas em fotos. Pode dar seu gol de empate aqui, ouvinte da Rádio Imperatriz. Pode dar seu gol de empate aqui da equipe do Camarões. A pressão é grande. Tempo de jogo vai ser forte, Mário Lopes. Tempo de jogo, 36 minutos, Rubão. Vai pegar a Alemão. Vai pegar a Alemão. É agora, Paulo Vitor, Alemão. É agora. Pode sair com o gol de empate. Agora, a Alemão encostou na bola, bateu. Não, pediu pênalti porque realmente tocou na mão. Mas a mão está colada no peito. Não tem como marcar pênalti, não. A mão está colada no peito. Não tem como marcar pênalti. Mas pegou sim na mão, Rubão. O Dedé está caído. O Dedé tomou, pelo que parecia, foi uma mão na bola. Pegou na boca do estômago dele, Mário Lopes. Pegou na mão, pegou na boca do estômago. Justamente porque o braço estava colado no peito. Não tem como marcar pênalti nisso. Estamos aqui com a apoio da distribuidora do Alipim. É o Alipim, que é grande amigo do esporte e cultura de Ribeirão das Léfas. O Alipim ainda vai estar lá. Liga aí no estômago do Alipim para alugar um jogo de mesa, frizzes e cadeira. No 3625-3869. No 3625-3869 ou 991-88-3139. 991-88-3139 é o zap do nosso grande Alipim. Um abraço a todos vocês da distribuidora do Alipim, escutando as ondas da rádio. Imperatriz, por enquanto, aqui, Santa Cruz 1, Camarões Objetiva 0. Praticamente 38 minutos do Colachão Esporte. Alipim, um abraço para você. Para o Lopes. Irmão, eu quero deixar aqui um abraço para todos os árbitros que atuaram no campeonato de Pedro Leopoldo. Parabéns para todos os árbitros. O presidente da Liga trouxe um CBF para poder trazer mais alegria aqui, para poder trazer mais emoções. Mas quem está realmente de parabéns são todos os árbitros que trabalharam na Liga de Pedro Leopoldo. Agora, Leone, segura ele, Leone, agora só para o Leolan, Leomar, não cai, o ataca falta. Falta, falta do Ricardo em cima do Leomar, Andelo Lima. É verdade, falta muito bem marcada e bem destacada aqui pelo Mário Leopoldo, mas a falta está marcada. Agora quem pega a bola é Marceleiro e quem está junto aqui também é o Mike. Todos os dois pegam muito forte a bola, mas quem pega mesmo forte a bola, nem dos três que a gente conhece, é o Dedé, né, Mariló? É, quem pega a porta é o Dedé, mas é o número nove que está indo, viu? É Marceleiro, vai tentar colocar, é agora Marceleiro tentando aí, o Leandro colocou quatro na barreira, é Marceleiro, vai tentar colocar essa bola no ângulo, é agora, é Marceleiro. A expectativa aí da torcida aqui do Santa Cruz Fidalgo, o rapaz dá condições, é Marceleiro, é agora, chegou, bateu, bateu, pega, pega no peito do alemão. De novo, segura a bola, Marceleiro, segura ela, Marceleiro, trabalha a bola, volta a bola, tocou a bola com o Patrick, Patrick, manda a bola à frente, para tentar achar Dedé, Dedé vai subir, ninguém sobe. Milhota Paulo Vita, agora tocou a bola, tenta trabalhar, tocou, tocou agora o Guilherme, Guilherme tenta fazer o dois, tocou o dois, tocou no Leandro, Estefani pega a bola, Estefani, segura ela, Estefani, trabalha ela, Estefani, a bola não sai. Agora de novo, Estefani manda para frente, agora vai caindo de novo aqui no Terranzi, é Guterrano bem marcado para o Branco, é Guterrano, trabalha ela, Estefani, agora segura ela, vai voltar, agora vai tocar de novo o Estefani, é Guterrano não tenta, tenta mandar na frente, mete a cabeça, o Leandro manda a bola, agora o contra-ataque, agora é da equipe Santa Cruz, o Dedé manda aqui para o Miquinho, Miquinho mata a bola, o Mosquito, o Mosquito é muito bom jogador, segura ela, o Mosquito, trabalha a bola, o Mosquito, melhor para o Mosquito, agora fica dividindo, agora o Leandro com o Guilherme, chega agora de novo, o Estefani, Estefani manda para frente, é lateral para a equipe Santa Cruz Fidalgo. E o Leandro Lima, o esquema agora mudou o jogo? É, mudou, porque mesmo assim a gente observa, a equipe do Camarão é muito dispaçada, então quando vem essa tentativa de passe pelo meio, encontra o Alemão no meio dos dois zagueiros, viu, Rubão? É, isso aí, muita bola, quem fica, quem mete a cabeça agora, Ricardo, Ricardo mete a cabeça, lateral aqui para a equipe Santa Cruz, agora a equipe Santa Cruz começou a ganhar o meio de campo, com o Dedé adiantando mais um pouco, parece que o Elis pediu que o Dedé adiantasse mais um pouco, Leandro Lima. É verdade, está adiantado um pouco mais o Dedé, com isso o Quinta resolveu no primeiro tempo, viu, Rubão? Está certo, é o Guilherme, sei lá, Guilherme, muito bem dividido, agora vai sair na lateral aqui para a equipe do Camarões, o Alemão, o Alemão agora também já está jogando um pouco mais recuado, recuou aqui o Alemão, o treinador disse que ficou um pouco alemão e colocou mais o Guilherme na frente, mas na ligação. Pega a bola aqui o Stefani, agora o Stefani bateu na lateral, agora ficou no peito, chegou dividindo, ninguém chega, agora vai nascer o gol, bateu, não pega, pega na zaga, sopa aqui agora para o Marcelino, Marcelino corta, 1, 2, botou no Aronha, agora quem chega aqui, Paulo Vitor, joga muita bola, Paulo Vitor, colocaram no chão, tocou agora no Ricardo, Ricardo fez o corta-luz, é isso aí, botou, chegou na bola de novo o Stefani, Stefani toca agora de novo, fez a ligação do Guilherme, é o Guilherme, joga muita bola, é o Guilherme, chegou, cruzou, a bola pega na perna aqui, mas ninguém chega, chega agora o Branco, chega dividindo, a bola caiu de novo com o Raí, olha o Raí, coloca o Biquinho para correr, é o Biquinho, agora apanhou da bola, o Biquinho é lateral para a equipe do Camarões, vai logo. É, Rudão, que festa aqui em Pedro Vitor, fico feliz de ver o futebol da Vasa estar sendo bem valorizado, porque o público aqui é imenso, viu, Rudão? Tá certo, pega a bola o Stefani, Stefani tenta trabalhar, trocou, agora tocou no Alemão, segura ele no Alemão, limpou, limpou, muito bem marcado, 3, 3 em cima de 1, é agora, trocou, não troca, tem que trocar, agora volta de novo aqui, de novo Stefani, segura ele no Stefani, jogando muita bola, jogando no meio, é o Stefani, limpa 1, limpou 2, muito bem marcado com o Marcelino, Marcelino rouba a bola, é agora, vai fazer a ligação do Arona, que pega o Henrique, chega para o Vitor, mete a cabeça na bola pelo Vitor, é o outro, foi jogando no Ricardo, Ricardo limpou 1, limpa 2, é agora, fez a ligação, Miquinho chega de novo, Marcelino, agora o Miquinho, Miquinho com o Mosquito, Mosquito dá um chute para frente, agora, vai pequeno, chegando no raio, aí, buba o meu boi, a bola tá picando pra caramba, é isso aí, merda, cabeça de novo, Paulo Leandro, agora de novo, Alemão, Alemão, treinante, fica Pelé, é agora, ninguém chega, o chutão para frente, agora quem chuta, depois é branco, é a bola vai saindo, é escanteio, escanteio para a equipe do Camarões, o Arco marcando 4 minutos, Mário Lopes. É, aos 42 minutos de jogo, o Arco sinaliza 4 de acréscimo, Rubão. É, é isso aí, vamos ver quem vai pegar aqui da equipe, aqui do Camarões, pelo que eu tô olhando aqui, é o Guilherme, vai bater esse escanteio, é o Guilherme, vai bater esse escanteio, é agora o Guilherme, é agora toda a equipe do Camarões querendo empatar o jogo, ainda nesse primeiro tempo, é o Guilherme, vai bater aberto, também é alemão, tem alemão, tem Paulo Vitor, todo o time do Camarões, é o Guilherme, bateu, bateu muito aberto, subiu, pega o Baiano, pega o Baiano, segura o Baiano, segura o Baiano, segura o Baiano e o Baiano não tem pressa, até o Lima. É verdade, segurou o Baiano e agora vai dar o Chitão, com isso tenta dominar o Raoni ali, Rubão. Tá certo, pega a bola, Mosquito, segura ela, Mosquito, trabalha ela, agora colocou ela no chão, vai tocar agora de novo aqui no Estefano, Estefano trabalha agora, tocou a bola no Nelson, é o Nelson, vai fazer a ligação, tocou a cara no Guilherme, não toca, não toca, não tentou fazer, agora mandou pra correr, botou agora o Guilherme pra correr, é o Guilherme, muito bem marcada, é agora pra ir, é agora o Guilherme, segura ela, Guilherme, ninguém aparece, o Camarões agora precisando, é o Guilherme, tá dentro da área, Guilherme, tocou, é agora, vai sopar a pancada, Não tem, alemão, segura a alemão, é agora, vai soltar a pancada, é agora o Paulo Vítor, soltou, vai pra fora, pra fora, uma pancada do Paulo Vítor, o alemão escorou e soltou uma pancada do Paulo Vítor, agora passa tirando tinta na trave aqui do goleiro baiano. Por pouco saiu o gol do Camarões. E que jogada, viu, e que jogada foi feita pelo Camarões, e o alemão novamente deixa o jogador com tudo pra matar, faz ele pôr pra fora, Rubão. Tá certo, e agora Arone, Arone trabalhando agora com o Leomão, Leomão chega de novo, Paulo Vítor, um guerreiro nesse Paulo Vítor, joga muita bola, entra trabalhando de novo aqui, joga de novo aqui, trabalha aqui com o Wesley, segura ela no Wesley, levanta a cabeça, tocou agora, fez, tocou a ligação, tocou no Guilherme, é o Guilherme, vai botar o alemão, melhor jogador em campo, alemão aí, jogando muita bola, muito bem marcada pro preto, agora vai sair na lateral pra equipe do Santa Cruz, joga muita bola alemão, Mario Lopes. Cara, alemão é indiscutível, ele joga muito, pra mim tá sendo o melhor em campo, viu, Rubão? Tá certo, muita bola trabalhando, falta, falta do Leomão em cima do Wesley, o Arthur parando, vai dar cartão, tomou cartão, Leomão toma cartão aqui, Mario Lopes. É, ele falou alguma coisinha com o Arthur ali, o Arthur não gostou e aplicou o cartão nele, é incorreto, o jogador não tem que falar, não tem que falar nada não, é? Paulo Vitor, é agora, Paulo Vitor tentando achar aqui todo tipo, o alemão também pediu, Paulo Vitor, é agora, ela ficou enganando aí, não enganou, subiu, que raio, e agora ele chega de novo, chega de novo aqui, sobrando aqui o Wesley, e agora a pequena bola passa pra fora, muito fraco o chute aqui, esse praticamente atrasou pro goleiro, né, Adelio? É verdade, praticamente atrasou, com isso, o Leomão só ficou olhando, a bola linha de fundo, tiro de meta, ver o gol. Certo, é isso aí, é Stefani, chega de novo, trabalhando, o Arthur marcando, falta, falta do Leomão, é em cima do ela, e o Leomão já tá amarelado, o Leomão olhou pra ele ali, Mario Lopes, e não vai dar um cartãozinho vermelho pra ele em qualquer momento. Se continuar assim, vamos continuar a bola, trabalhando de novo, o Guterrano, trabalhando, vira ela, é agora, trabalhando de novo, tocando, é agora, tocou no Nelson, é o Nelson, com o primeiro marcado aqui, a bola não sai, o Nelson só saindo, agora tiro de meta pra equipe do Santa Cruz de Fidalgo. O Nelson tentou dividir ali, com o Maicon, melhor pro Maicon, o Nelson tocou, tocou na bola no finalzinho, e é tiro de meta aqui, pra equipe do Santa Cruz. Mario Lopes. Quero mandar um abraço aí, Rubão, a todos, e para envelhecer, Rubão, o Edmar, por ter sido campeão, o Edmar lá do Renascença, né, sido campeão dos goleiros da Vaza lá, viu, Rubão? Tá certo, termina, termina o primeiro tempo, o jogo aqui entre o Santa Cruz, tá na frente, 1 a 0 Santa Cruz e 5 do Camarões, gol aqui do Arone, deram o Lima, jogaço no primeiro tempo.